Aitê-dietê, a mão, a coisa do Brasil. Não, 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 não. Caca de papo, mas não tem uma gana-a-kudo. Cura não, não. Pum, 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 pum. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. . . . Mas você pode fazer isso e eu não posso fazer isso. Você pode me fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode me fazer isso. Você pode fazer isso. ... ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal e ative o sininho.